Eu não to aqui no meu chegado, cai pro ar, eu to em frente do que é felizão Bate a lata, inscrição, com a minha gata na mão, tá no bolso barato Vai feliz, feliz puxando o saco, quem mata pico trataco, turba lá dá vaco Only Mosh, gang, only Mosh, no gang tu batendo cabeça Only Mosh, gang, only Mosh, no gang tu batendo cabeça Only Mosh, gang, only Mosh, no gang tu batendo cabeça Only Mosh, gang, only Mosh, no gang tu batendo cabeça Mosh, gang, only 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 M